A Sate é Sua 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 E Sua Sate é Sua A Sate é Sua Amém. Sikijita zama niliko toka na panilipo na baki na lia. Asante Yesu, asante Yesu. Wewe baba, wewe baba, asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Mama, mama, asante. Asante Yesu, asante Yesu. M werden siezen. Asante Yesu, asante Yesu. Wewe baba, wewe baba, wewe baba, asante Yesu. Legenda Adriana Zanotto